Boa tarde, confira no Informa Alfenas de hoje, a Associação Comercial Industrial de Alfenas dá início a campanha de Natal 2020. Hoje, 9 de setembro, comemora-se o Dia do Médico Veterinário. Hospital Universitário Alzira Velano completa um ano de cirurgias de implante coclear em pacientes com deficiência auditiva. Confira as vagas de emprego da Associação Comercial Industrial de Alfenas. Essas e outras notícias você confere no Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30 e às 22h15 pela TV Alfenas, canal 33 em HD, pelo Facebook e também pelo canal da TV Alfenas no YouTube. Até lá!